oi gente, lógico que não chegou ninguém né, nunca chegou ninguém na hora bom dia, bom dia, que milagre, milagre você aparecer né, só pode, bom dia, nem dormiu, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia bom dia, bom dia, bom dia, tranquilidade, ocupação abraço, abraço, abraço gente, tô doida pra ir embora, tem uma festa hoje, quero acabar logo o fim Comprou a cerveja dela? Nada disso. Que isso? Caramba! Mas, gente, ainda nem começou a aula e vocês já estão pensando em ir embora? Claro! Sem festa! Então, meninas, você quer comigo? Vamos aquecer a voz? Vamos! Bom dia, gente! Bom dia! Bom dia! Tá todo mundo aqui? Milagre, né? Olha, a gente combinou de fazer umas cenas pra hoje, né? Sempramos os grupos, preparamos as cenas, pra finalmente pensarmos em algum espetáculo que possa nos lançar no mercado como um grande grupo de teatro. Algum de vocês fez alguma coisa? Aqui, ó. Pode ser a gente? Ótimo! Galera, vai pra trás aí! Leopoldo, bota uma luz aí, por favor! Aí, valeu! Ó, o espaço é de vocês, tá? Se preparem. Quando estiverem prontos, manda bala. Você está cansado? Se não trabalhar direito, não comerá hoje! Essa mulher não quer fazer seu trabalho direito, então não ganhará a refeição do dia! E que isso se evadir estão! Quem não trabalhar direito, não comerá também! Aaaaah! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Aplausos Cara, foi o melhor! Foi o melhor! Gente, esses um ares aí! Vamos lá! Mais alguém? A gente! Ótimo. Vamos? Vamos ver. Vai lá! Ser! Ou não ser. A luz, Leopoldo! Essa é a questão! Será mais nobre suportar na mente as flechadas da trágica fortuna Vou tomar as armas contra o mato obstáculo Enfrentando, vencer Morrer, dormir e dizer que pelo sono se findam todas as dores Como os mil abalos inerentes a carne É esta a conclusão que devemos buscar Morrer, dormir, talvez sonhar, eis o problema Pois os sonhos que vierem nesse sono de morte Uma vez livres desse invólucro mortal Fazem cismar Esse é o motivo que prolonga a desdita Obrigado! Obrigado! Peço! Obrigado Gente, tem mais alguém? Mais alguém? Olha, eu quero falar uma coisa Olha, todo grupo de teatro que se preze Tem que falar sobre as mazelas que assolam a nossa sociedade Meus amigos, meus amigos Não sejam levianos Todo mundo sabe que teatro serve para falarmos de política Para nos alertar de problemas de reformas E vai todo mundo ver a comunista Eu acho melhor fazermos um texto clássico Como o do Ramelets E nosso querido Shakespeare Lógico Gente, grupo de teatro que não faz clássico Que não trabalha Shakespeare não pode ser considerado bom Desprecisa de algo que tenha nome Nessa companhia Gente, olha Não é querendo discordar do que vocês disseram Mas também não é bem concordando Ahn Deixa eu ver, olha Eu acho que sim A gente precisa de fato falar sobre os problemas sociais E alertar a sociedade para os problemas que a gente convive no nosso dia a dia E obviamente a gente como um grupo de teatro Também tem que trabalhar os clássicos Certo? Só que independente do que a gente faça A gente tem que fazer isso bem O que você quer dizer com isso? Não, nada Eu quero dizer que a gente tem que trabalhar um pouco mais o nosso vocal, o nosso corporal Vai dar certo Então a gente talvez trabalhe um pouco mais Vai dar certo Tem mais alguém? Nunca ninguém faz nada Então olha só, semana que vem Mantenham os grupos A gente pensa um pouco mais em casa A gente se esforça um pouco mais E traz cenas prontas E bem elaboradas Eu não to com nenhuma ideia hoje também Eu vou assumir Então semana que vem a gente volta e a gente tenta Pode ser? Sim Valeu, caras Olha, semana que vem Não precisa disso, Marcos Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Corre a cidade Doce a música Silenciosa, lava o meu peito, solta-se no espaço, faz-se certeza, minha canção, resta de luz onde dorme o meu irmão. Nossa, isso foi lindo. Onde foi que aprendeu a cantar assim? É, no coral da igreja. No coral da igreja? E que música é essa? Ela é do musical Os Saltimbancos. Os Saltimbancos. Inclusive, eu tava com uma ideia, não sei se você vai gostar, eu pensei da gente fazer algo do tipo, sabe? Não musical porque ele é assim, ele é muito infantil, mas não sei, algo que pudesse mexer com o nosso corporal, com a nossa voz, não sei. Sim, sim, eu entendi. Eu acho que você quer dizer pra gente fazer uma adaptação. Isso, uma adaptação. Porque assim, o espetáculo é muito conhecido, né? E isso chamaria público pra gente, que é maravilhoso. É, mas a gente vai ter que fazer uma super mudança, porque se a gente mantiver boa parte do espetáculo, a gente já não vai ter dinheiro pra pagar os direitos autorais. Mas, calma, porque eu acho que essa ideia pode dar muito certo, e se a gente falar com a galera, eu tenho certeza que eles vão gostar. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Olha, eu tava conversando aqui com a minha amiga Daphne, com a minha amiga Daphne, e gente, por favor, que respeito. Olha só, estava conversando aqui com uma amiga, e a gente teve uma ideia muito boa. O que vocês acham de a gente fazer o grandioso, maravilhoso e espetacular espetáculo, os saltimbancos? Alô! Com que dinheiro? Não temos dinheiro pra pagar os direitos autorais. Gente, gente, vamos deixar de ser pessimista. Vocês acham que os grupos de teatro se viram como? Com adaptações. Lógico, tá vendo? Ouçam a advogada. Olha só, gente, deixa eu reformular então o que eu quis dizer. O que vocês acham de fazermos um maravilhoso, surpreendente, espetacular? Adaptação do maravilhoso espetáculo, os saltimbancos! Imagina, vocês conhecem os saltimbancos? Esses vangalinhas violentos, a gente pode cantar, a gente pode cantar, seria maravilhoso! Gente, é isso! Olha só, hoje... Hoje a gente vai ensaiar o nosso corporal e começar a procurar dentro de nós aquele animal que existe dentro de cada um de nós. Certo? Andando pelo espaço, vamos lá! Isso! Certo! 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 Amém. Vamos lá, galera! Se joga! O ator é ator! Se joga! Vamos lá! Todo mundo! Vamos para o espaço! Cuidado com o Silvio! Vamos lá, galera! Todo mundo rolando no chão! Vamos lá! Fale no chão! Isso! Ator de verdade! Se joga no chão! Se entrega! Vamos lá, galera! Mais! Mais entrega! Bora, galera! Se mexe que é que ninguém é iniciante! Vamos lá! Todo mundo em cima! Isso! Saltando! Vamos mexer o corpo! Isso! Mais! Mais entrega! Acelera esse espaço! Vamos lá! Acelera! Mais rápido! Mais rápido! Acelera! Correndo! Correndo! Mais! Mais! Vamos lá, galera! Ninguém é iniciante! Prova! Vamos lá! Se joga! Todo mundo saltando! Vamos lá! Isso! E ninguém é iniciante! E ninguém é iniciante! Vamos lá! Seja um personagem! Cadê os bichos! Animais! Cadê? Animão! 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 Isso! Cadê o marão? Acelera! Mais! 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 A gente vai fazer uma coisa, ó! A gente vai fazer uma coisa, ó! A gente vai fazer uma coisa, ó! A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura Abertura As unhas Uma gato que que tem? As unhas E a galinha o que que tem? O bico Dito assim parece até Ridículo um bichinho Se assohar E o jumento o que que tem? As patas E o cachorro o que que tem? Os dentes Ponham tudo junto e de repente Vamos ver no que que dá Junte um bico com dez unhas, quatro patas, trinta dentes E o valente dos valentes ainda vai te respeitar Todos juntos somos fortes, somos fleches, somos arco Todos nós no mesmo barco, não há nada pra beber Todos juntos somos fortes, somos fleches, somos arco Todos nós no mesmo barco, não há nada pra beber A CIDADE NO BRASIL 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 A escassa produção, alarma o patrão As galinhas sérias, jamais tiram férias Estas velhas, chiquinha Tu ficas na granja, em forma de canja Ah, é esse o meu troco por anos de choco Veio uma picada e fugi chocada Quero cantar na onda, na crista da onda Pois um bico a mais, só faz mais feliz A grande gaiola do meu país 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. O que é isso? Boa noite. Pedimos a todos que desliguem seus aparelhos celulares. Ou caso estejam esperando uma ligação muito importante ou apenas querem dar de vez em quando uma checada nas notificações do Facebook que coloquem os mesmos no modo Fibrar. Solicitamos encarecidamente que tirem fotos e que filmem, pois nosso espetáculo não é patrocinado. E, portanto, não temos condições de pagar o fotógrafo e muito menos alguém que filme. Nos adicionem o Facebook, o atalto e o hidrofídeo e nos enviem tudo, pois precisamos do material para agregar valor ao nosso currículo. Desculpem o incômodo do vídeo, mas é que o nosso especialista foi pago pela metade. Tenham todos um excelente espetáculo. Desculpem o incômodo do vídeo, mas é que o nosso especialista foi pago pela metade. Desculpem o incômodo do vídeo, mas é que o nosso especialista foi pago pela metade. 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 Música O animal é paciente, mas também não é nenhum demente Quando o homem exagera, bicho vira fera Puxa o jumento, só puxava, choca a galinha, só chocava Rápido o cachorro, volta a casa, corre e volta Só corria, só voltava Mas chega um dia, chega um dia Que o bicho chia, bicho chia Volta pra quebra, eu quero, vem levar meu pato Pois vai ser um saco de gato Ah, 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 ia, ia Miau, 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 cocoró, co O animal é tão bacana Mas também não é nenhuma dana Ah, 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 ia, ia Miau, 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 cocoró, co Quando a porca tosse o rabo Pode ser o diabo, olha mesmo só Ah, 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 ia, ia Miau, 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 cocoró A, 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 via e a, miau, 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 miau! Você faz teatro? Sim! O que você quer ser? Ator de ser! Você quer ir pra Globo? Se me chamarem! E ator estuda? Sim, todos os dias! Ator trabalha? Como teatro e nada mais! A todo momento, nos deparamos com perguntas idiotas. O ofício do ator é atuar. É levar a todos à imensidão de sua arte. Arte essa que nos transborda e é transformada em energia, sentida por todos à nossa volta. Às vezes choramos, às vezes pensamos que não vamos conseguir. E quando isso acontece, voltamos em si e relembramos o quanto é bom chegar ao final e se deleitar com a mágica teatral. Teatro é magia, é união, é amor, mas é também muito trabalho duro. É trabalhar quando todos se diversam. E às vezes, é também gastar mais que se recebe. Talvez vocês não entendam muito do que eu digo, mas eu tenho certeza que aqueles que já puderam sentir todo encantamento e pureza teatral entenderão minhas palavras. E de tudo que eu disse aqui hoje, a maior das certezas é que é muito bom estar aqui. Dizem que somou! Música 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 Por eu ser feliz, mas louco é quem me diz que não é feliz, não é feliz. Música Se eles são bonitos, sou Alain Delon, se eles são famosos, sou Napoleão. Música Mas louco é quem me diz que não é feliz, não é feliz. Música Eu juro que é melhor não ser o normal. Música Se eu posso pensar que Deus sou eu. Música 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 Eu posso voar, se eles rezam muito, eu já estou no céu, mas louco é quem me diz que não é feliz. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL